Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, programinha do tema família. E hoje, esse tema família, ele tem um propósito, assim, bem funcional. Aspectos funcionais da tua casa. É por isso que a pauta de hoje é sobre dois extremos bem interessantes. Mania de limpeza e desleixo com a limpeza. Dois extremos. Hoje com a gente, Andréia Feixoto, artesã. Obrigada, querida, por estar aqui. Obrigada a você. Estou muito feliz. Muito feliz também estamos por recebê-la. Hoje temos luminárias. Sim, luminárias de PVC. Por isso que a nossa cozinha hoje está assim. Supermax já naquele take maravilhoso das luminárias da artesã Andréia. Olha só. Segue aqui a Supermax na bancada para a amiga ver já desde o princípio os utensílios que serão utilizados. Chega, 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 amigo. Olha só. Temos pincel, temos... Que equipamento é esse, Andréia? Isso aqui é uma retífica. É uma micro-retífica, no caso. Temos o óculos. Material de proteção, lixa d'água, chave de fenda, alicate, fio. E dessa vez... É, eu vou ensinar a fazer de uma forma diferente da última vez. Eu vou ensinar com o papel mesmo. O desenho no papel, com recorte. E aí eu vou colar no PVC e vou mostrar como é bem simples. Olha, como a Andréia, ela é tudo de bom, ela não fica preocupada se você vai aprender e vai aproveitar essa oportunidade para gerar renda na sua... Não, ela não tem esse problema com ela, porque ela é livre, tranquilona. A ideia é que essa sugestão, Andréia, colocada aqui hoje, das luminárias, possa de repente ser uma start, para que ela saia de algum movimento de repente depressivo, triste. Com certeza. E comece a fazer alguma coisa interessante, até para gerar renda também. Com certeza. Além de gerar renda, é uma ótima terapia também. Ó, eu diria o seguinte, que terapia você tem lá no set, terapêutico, que é tudo de bom. Isso aqui é terapêutico. Terapêutico. Olha, a ideia é a seguinte, você não vai conseguir ter assim detalhes bem específicos a respeito da luminária. Então, o contato da Andréia vai estar sempre no vídeo, aí você procura, ok? Andréia, vamos com a gente lá para a sala? Porque hoje eu estou aqui com a presença da Valéria Canelas, personal organizer, e a Tereza Amorim, psicóloga. Olha, todo mundo... Aqui é assim, pode sentar ali. Aqui é assim. Tudo livre, leve e solto, tudo tranquilo. Porque a amiga de casa está vendo que isso aqui é uma casa, então tem que ter, né? Meninas, obrigada por vocês estarem aqui. Então, a Valéria, que eu adorei o corte, Valéria, adorei. Liberdade, liberdade, é. Tudo de bom. Valéria Canelas é personal organizer, Tereza Amorim, psicóloga. E então, meninas, esses dois extremos que nós vamos papear hoje, conversar hoje, muitas vezes eles estão acontecendo dentro de casa, Valéria, e o convite hoje é de perceber isso. Se é o desleixo ou se é a mania. Por aí, né? Pois é difícil, né? É difícil, mas a gente sempre encontra, a gente encontra mais, eu acho que mais, no meu dia a dia, eu encontro mais as pessoas que vivem na desordem, né? No desleixo. E eu acho que, de certa forma, você apresentar uma organização e um método para essas pessoas, tudo é método, né? Você, no teu dia a dia mais facilitado, você acaba melhorando. Às vezes a pessoa, ela entra na desorganização e no desleixo por estar num ambiente ruim. É a mesma história de você viver numa cidade feia, suja, com lixo na rua, todo mundo continua jogando lixo na rua. Se você embeleza, ela fica melhor. A mesma coisa na vida da gente, na casa da gente, né? A gente ter um ambiente mais legal leva a gente a querer que ele fique sempre legal, bacana, organizado. E a mania, Tereza, também é algo que se prestar atenção, não é? Porque ela pode até ir por um viés, assim, patológico, não é isso? Primeiro, agradecer o convite de estar aqui, tentar passar um pouquinho o que é essa coisa, mania de limpeza versus desleixo. Eu acho que é sempre uma coisa complicada mesmo, principalmente quem convive com pessoas que possam trazer algum traço de um excesso de limpeza ou um excesso de desleixo. Eu acho que essas extremidades são difíceis de lidar no dia a dia, né? Eu acho que a gente poderia até falar um pouquinho do que é um transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de déficit de atenção, mas seria uma coisa muito aprofundada. Eu acho que a ideia aqui é a gente bater um papinho mesmo, né? Como é que isso está presente. Eu gosto de pensar que uma terapeuta clínica acaba sendo uma organizadora de emoções, né? A gente precisa pensar um pouquinho, fazer um mergulho, né? O que está fazendo você ficar tão desleixado ou com mania de limpeza demais? Será que tem coisas muito desleixadas, bagunçadas dentro de você? Será que existe algum sofrimento que leva a isso, né? Interessante a gente também pensar por aí. Agora, Valéria, a organização, ela é super bem-vinda, né? Você colocou aí uma cidade organizada, eu imagino assim como as pessoas devem ficar mais calmas no ambiente organizado. Exatamente, eu acho que é isso. Quando você está num movimento de bagunça, de desleixo e você tem um direcionamento para a organização, isso te acalma. Eu acho que assim, a desorganização, assim como o excesso de limpeza, qualquer coisa que te tire do teu centro, ele te desequilibra e você fica nervosa, sofre. É melhor encontrar uma forma de se acalmar. Um método de fazer as coisas sempre melhora, tanto para a mania, eu acho, para o excesso, quanto para o... Para a deficiência. Para a deficiência, né? É muito legal, você está percebendo que a nossa conversa hoje vai ser muito agradável, vai ser uma conversa que vai nos ajudar bastante. Então, eu te convido a ficar perto. E essa semana, nós estamos, a cada dia da semana, tirando um momento para a gente poder orar. E orar é falar com Deus. Não é um momento religioso, é um momento de relacionamento com Deus. E a gente só vive isso porque acredita que na hora da oração, usando a Bíblia, para esse movimento ser assim, muito, muito assertivo, que ele realmente alcance o alvo, a gente tem uma hora em que a gente investe para ter um movimento gostoso de serenidade, de paz no coração da gente. Essa semana, a gente está pensando sobre preservar o coração, guardar o coração. E a cada dia temos orado sobre isso. Então, o nosso coração, pensando assim, é um lugar onde podemos colocar coisas boas ou podemos colocar coisas ruins. Podemos permitir que emoções super bem-vindas sejam acolhidas, mas também podemos acolher emoções altamente tóxicas. Pois é, que fazem um mal muito grande. E a gente, às vezes, pensa que só está fazendo mal para a gente, mas não. Alcança os outros também. E aí, hoje, eu quero orar com você sobre uma orientação de Jesus, um convite de Jesus, quando ele nos propõe a que a gente decida fazer uma escolha muito saudável para o nosso coração, a respeito da preocupação. Ele convida a fazermos a seguinte reflexão. Se você ficar preocupado, vai adiantar alguma coisa? É essa a pergunta que ele faz. Tudo de bom, né? Adianta alguma coisa? Perder essa noite de sono todinha, com o olho ali, aberto, focando na preocupação, esmiuçando a preocupação, intensificando, detalhando a preocupação. Vai adiantar alguma coisa? Vai acrescentar alguma coisa? Vai te levar para algum lugar? Não. Você só vai se esvaziar, ficar extremamente cansada. Então, você, hoje, pode acatar esse convite de Jesus, que ele está cuidando de você e fazendo o que você não pode fazer. Então, escolha não deixar essa preocupação ter espaço, ficar no teu coração. É uma decisão que cabe a nós. Não vai adiantar nada. Portanto, eu decido descansar. Eu não posso fazer, mas eu sei que eu tenho um pai que cuida de mim, que está fazendo o que eu não posso. Olha o texto. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Vai adiantar alguma coisa? Portanto, não se preocupem com amanhã. Hoje é dia dessa decisão, Deus, para as nossas vidas. Nós sabemos que as preocupações a cada dia vão surgir. O que nós não queremos é que o nosso coração fique com todas as preocupações, com sementes crescendo dentro de nós. Nós queremos, Senhor, preservar, guardar, conservar o nosso coração como uma terra, uma terra de descanso, uma terra de boas escolhas. Hoje, se a preocupação está com coisas que nós não temos controle, nós queremos hoje fazer a escolha certa. Nós queremos escolher a melhor parte. Escolher, entregar nas tuas mãos o que só tu mesmo pode fazer, porque não temos o controle de tudo. Queremos descansar. Que o teu descanso agora encontre espaço nesse coração que quer, que quer estar guardado, que quer estar conservado em serenidade, em equilíbrio. Que hoje possamos decidir, possamos escolher a melhor parte. Escolher a tua paz. Escolher acreditar que tu está cuidando daquilo que não podemos. Te agradecemos, Jesus. Amém. Agora, não fica nisso porque eu estou dizendo, não. Isso é um movimento de fé. De acreditar naquele que pode e aquele tem nome. O nome dele é Deus. Nosso Pai, em que temos com ele um relacionamento. Muito mais do que religiosidade. Então, não fica só no que eu estou dizendo, não. Vá à Bíblia. Leia Mateus capítulo 6 devagar, com calma. Vai ser bom. Você vai estar preservando seu coração. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Então, gente, no nosso espaço feminino de hoje, não tem uma família. Nós vamos conversar sobre um aspecto funcional da casa. mania de limpeza versus desleixo com a limpeza. Com as meninas. Meninas é bom, né? Bom. Muito bom. Adoro. A menina é ótima. Valéria Canelas, personal organizer, que está com esse cabelo lindo, maravilhoso, que nós adoramos. Obrigada. Libertador, você falou? Libertador. Libertador. Porque eu fiz duas coisas ao mesmo tempo. Eu cortei o cabelo e eu parei de pintar. Porque a coisa do cabelo branco, ele começa a nascer e começa a atrapalhar a vida da gente. Porque toda hora ele aparece numa beiradinha branquinha. Aquilo me enlouquecia. Eu falei, chega, não quero mais. Eu estou, assim, olha, está lindo. Está tudo de bom. É, não está? Eu também adorei, adorei. Mas é recente, é recente. Ainda estou em Lodimel. Com a gente também, Tereza Amorim, psicóloga. Querida, obrigada por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E a querida artesã, Andréia Peixoto, que vai estar participando do nosso bate-papo, mas também tem luminárias para a gente curtir. Bom, meninas, então vamos lá ao assunto mania de limpeza versus desleixo com a limpeza. Tereza, assim, a questão que pode estar levando a esse exagero, a esse desequilíbrio de cuidado intenso com a casa, não deixar nada fora do lugar, ficar preocupado com bactéria, ficar preocupado com a higiene da casa, aquele excesso que passa, né? Passa, já extrapola o lugar do equilíbrio, que é do estar limpo, organizado, ok? Mas quando começa a entrar no contexto mania, é que a gente já deve estar com a luzinha acesa. E muitas vezes a pessoa não se dá conta que isso está acontecendo, né? São as que estão em volta que percebem, não é isso? É. Eu acho que é importante a gente detectar se a pessoa realmente está carregando algum transtorno mais grave, né? E que se isso implique algum sofrimento grande, se ela tem muita angústia. É uma pessoa que precisa limpar o que já está limpo, né? Então a gente percebe que ali existe algum tratamento, possivelmente, com alguma medicação, além de um acompanhamento psicológico, talvez um psiquiátrico, né? Como também, acho que às vezes tem um viés que a gente percebe que é do transtorno de déficit de atenção, que às vezes as pessoas podem ser vistas, ah, essa pessoa aqui é preguiçosa, é desleixada, deixa tudo para lá. Ah, e muitas vezes ela tem dificuldade de qualquer tipo de foco, de planejamento, né? E sofre com aquilo, né? Às vezes várias oportunidades na vida são perdidas porque ela é vista de uma maneira equivocada, né? A gente está contextualizando dessa forma porque você em casa pode estar pensando assim, ah, eu não suporto mais fulano que tem mania de limpeza. Eu não suporto mais fulano porque é muito desleixado. Mas é que olhar dessa forma não é ideal e não ajuda porque pode ser por aí como a Tereza está colocando, pode ser um sofrimento que a pessoa esteja realmente passando e ela precisa de ajuda e não dessas acusações, né? Porque a cobrança é muito grande, né? Quando você percebe que isso aí mexe com a família toda, com todo o ambiente familiar, com o ambiente de trabalho também. É aquela pessoa que precisa arrumar muito a mesa antes de começar a trabalhar, ela não consegue, né? Gente, é, não, mas eu acho assim que independente da patologia, eu acho que assim, esse incômodo no grupo sempre vai haver. Independente da pessoa ser TDAH ou de ser TOC, uma pessoa muito desorganizada ou muito, com muitas regras de funcionamento, ela incomoda, né? Sim. Claro que definir se tem que ir ao médico ou se tem que... Procurar ajuda. Procurar alguma ajuda. Ok, mas antes disso há um estresse e que pode ter outras ajudas antes da ajuda médica, que é procurar alguém que ajude a criar um método de organização, que bote, que seja agradável para a pessoa, né? Para o bagunceiro, óbvio, né? E eu acho que, assim, a pessoa que é muito bagunceira, a ela falta um método. E a pessoa que tem um, tem um excesso de limpeza, tem aí um excesso de controle, né? Que normalmente não é uma pessoa que vive sozinha, é uma pessoa que vive com outras pessoas que têm essa mania de limpeza, né? Então, ela fica ali cuidando para que tudo fique o tempo inteiro organizado. É, e isso que você está aqui falando é muito interessante, porque eu já vi mães chegando comigo e dizendo assim, ah, eu acho que tem alguma coisa, meu filho, ele tem algum problema emocional, porque o guarda-roupa dele é todo desorganizado. Quantos anos tem o seu filho? Onze. Está entendendo? Muita calma nessa hora, é uma fase. Falta orientação também. Eu acho que a gente não pode entrar numa de achar, porque é fácil a gente traçar um diagnóstico, né? Fulano é neurótico, leutrano é psicopata, fulano é TDAH, a gente já, é fácil, fácil, a gente já está entrando com o diagnóstico encerrando a pessoa ali. É o caminho mais curto, mais fácil. Mas aí tem que se considerar todos esses dados, não é isso? Eu acho. Às vezes, é um sintoma que a pessoa precisa ter para algum tipo de situação. Eu acho que coisas, pegando de um extremo, o que a pessoa está precisando limpar dentro dela? A coisa é muito mais interna do que externa. O que está bagunçado dentro de você? O que precisa estar sendo limpo? O ser humano é algo muito complexo, a gente sabe disso. Eu, como terapeuta clínica, estou longe de saber exatamente tudo o que passa com as pessoas. A gente sempre tem que estar investigando e principalmente ver se aquilo ali está realmente trazendo muito sofrimento. Eu acho que o que você está falando é perfeito. Eu acho que esses rótulos precisam ser, a gente precisa ter um cuidado, porque senão começa... Às vezes até dentro de casa, minha Mara, lá vem você com a sua mania de limpeza. Você é o neurótico, você é o não sei o que é. E se você não é, de tanto você ouvir, você acaba sendo. É, isso pega. Gruda em você. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente estava conversando até de TDA, enfim. Afinal de contas, nós somos constituídos pela linguagem. Sim. Então você está ouvindo tanto aquilo, você acaba respondendo aquilo que você está... que está sendo taxativo para você e é muito interessante que hoje a gente realmente se dê conta do que é que está acontecendo e se não é uma fase, se não é um período da vida, porque pode ser. Pode ser um período da vida que você está... Por exemplo, a minha irmã, quando nós perdemos a nossa mãe, ela... O primeiro mês depois da morte da minha mãe, ela estava elaborando o processo luto dela e ela começou a querer organizar a casa, organizar a casa, organizar a casa e limpar a casa, porque na realidade era aquela forma que ela decidiu, aquele momento para a vida dela. Isso não quer dizer que vai ser assim para sempre. É. É uma passagem, né? É complementando aí esse processo de se organizar para a próxima fase da vida, né? Isso é fundamental. É um momento triste. Não é interessante a gente pensar em fases? Sim, eu acho que você está falando é perfeito. É a maneira, talvez, que ela teve que elaborar o luto. É a forma que deu para ela, né? Eu gosto muito de pensar assim o que dá para hoje na vida da gente. Então, você às vezes pode desenvolver algum tipo de sintoma que é passageiro. Perfeito. Como você falou, eu acho que tem que ficar atento nisso. Eu trabalho com uma abordagem que a gente não gosta muito de pensar em rótulos. Eu trabalho com a gestalsterapia. Então, a gente acredita muito mais em algo processual. Hoje eu tenho isso para dar conta em cima de algumas circunstâncias que eu estou vivendo. Amanhã, não. Então, é perigoso. A gente sabe que existe um, vamos dizer assim, uma linguagem meio psiquiátrica que às vezes se torna meio popular que é... Eu não acho legal, não. É. Eu também sou bem crítica nesse sentido. porque eu acho que nós não somos partes, não somos fragmentados, nós somos um todo e a gente precisa entender esse contexto. Porque muitas vezes é por aí que acontecem os grandes equívocos, né? Agora, vamos lá para a organização. Valéria, a organização, a gente estava pontuando no bloco anterior que eu acho muito legal pensar na organização como ferramenta para trazer tranquilidade também. E uma vida mais assertiva, né? É verdade. É verdade. Você ganha tempo com a sua vida. Você fica mais dona dos seus dias, né? Se você tem um esquema organizado de horários, de agenda, de coisas dentro da casa, de lugares para as coisas dentro da sua casa, você não erra. Você vai para o lugar certo sempre, você sai da sua casa na hora certa, porque você sabe onde é que está a chave pendurada naquele lugar, você sabe onde está a sua roupa, o seu sapato, e você vai sair de casa e você tem controle da sua agenda. A gente se organizando como um todo, sem que isso seja uma neurose, né, gente? Porque se você tem isso organizado, se você tem o hábito de fazer isso no seu dia a dia, você nunca faz um grande trabalho, você sempre faz um pedacinho, sempre um pouquinho. Eu sempre, quando acabo de usar um talher, eu boto ele de volta no mesmo lugar, né? Quando eu chego em casa, eu sempre pego a minha chave e penduro lá no lugar de porta-chave. Ela sempre vai estar ali. E isso não me dá nenhum trabalho extra. Não dá para dizer assim, que preguiça, não vou fazer. Vai, porque está ali. Existe um lugar para fazer isso, para você guardar a coisa e existe um espaço para você fazer isso, fazer tudo dar certo. Então, acho que você criando um esquema de organização, isso ajuda muito, muito para você se organizar. Inclusive, para organizar um menino de 11 anos, que até os 10, tinha mãe que fazia tudo para ele. Aquele guarda-roupa não era o negócio que ele aprendia. Ninguém ensinou ele a fazer isso. Não é? Ninguém ensinou ele a fazer. Então, se você não cria uma criança ensinando a ela que o armário tem que estar organizado e tal, e as coisas dela tem que ter um lugar aqui e ali, quando ela chegar numa idade que você entende que ela já é responsável e que pode fazer as suas próprias coisas, pronto, ele é um bagunceiro. Óbvio, né? Coitado, não aprendeu. Não aprendeu, né? Muitas vezes passa por isso, né? Não é? Passa exatamente por essa questão, Tereza, de a falta dessa instrução. Sim. Desse dizer como é que funciona. E por aí a gente encontra até o equilíbrio. Sim, é porque fazer pela criança não vai ensiná-la. Então, ela vai ter o momento e que essa mãe também tem que dar conta de que não vai estar arrumado da maneira que ela gostaria, não da maneira que ela normalmente faz. Talvez ela seja uma pessoa espetacular como organizadora, mas a criança não vai fazer aquilo ali. Eu acho que também tem uma coisa importante que a gente não pode deixar de pensar. por que não pode existir pessoas mais organizadas e outras menos organizadas? Pessoas que se dão bem numa organização, né? A gente estava conversando e eu falei, eu sou uma pessoa mais pro-organizada. Eu não gosto de viver na bagunça, nas coisas, né? Então, não é muito o meu perfil o desleixo, né? Mas pra algumas pessoas e funciona. Tem algumas pessoas que trabalham naquele desleixo e encontram... É, se acham, né? É, se acham. E com conforto, né? Exatamente. Com conforto. É fundamental. Com conforto é fundamental. Eu, 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 não sei se a Andréa, já que ela trabalha como artesã, tem esse aspecto também de estar numa organização pra poder funcionar, mas eu, se eu tiver, eu trabalho com projetos, assim, então se eu não tiver organização... Eu vou ser perdida. Entende? Eu preciso de estar organizada pra conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Ou o que eu me proponho fazer. Então, se eu não tiver um planejamento bem legal, é... Eu, realmente, não vai acontecer pra mim. Não funciona. Não vai acontecer. 24 horas não dão pra você fazer todas as suas coisas no dia. Pra você, Andréa, construir, assim, seus projetos, as ideias que surgem na tua área. Sim, assim, eu acho que hoje eu não tô nem lá nem cá. Às vezes eu sou desorganizada, mas às vezes também eu paro tudo, olho a bagunça e arrumo tudo também, quero tudo arrumado. Eu acho que eu tô no meio termo, assim, mas eu fico à vontade tanto com a desorganização quanto com a organização. Eu não tenho... Mamãe não deve estar me ouvindo tomada que ela não esteja. Eu moro sozinha há muitos anos, mas eu acho que também assim que eu saí de casa eu fui muito desorganizada porque eu queria, sabe, não ter ninguém falando pra mim o que eu tinha que fazer. E aí eu acho que eu fiquei um tempo desorganizada e depois eu parei e vi que realmente quando a gente dentro também não tá tão organizada, as coisas ficam desorganizadas fora, né? Esse exemplo que você tá dando perfeito, né? É. Foi o tempo dela ali que ela tava se encontrando e enfim, você tava se achando pra viver o seu tempo, a sua hora e a sua forma de viver. Sim, sim. Foi mais ou menos por aí. Não, não é... Mas não é isso que a gente tá contextualizando? Essa liberdade da gente ter o nosso próprio ritmo, de encontrar o nosso próprio ritmo. Às vezes é importante desestruturar, desorganizar pra organizar. Exatamente. Ninguém sai de um zero assim e organizar. Às vezes tem que dar uma certa bagunça. Acho que isso daí é importante também. Quantas pessoas que a gente escuta, né? Ah, eu não tava bem, então eu saí arrumando a casa. Depois daquilo ali eu me senti super bem, entendeu? E toquei a vida, fiz o que tinha que fazer. Então, algumas pessoas precisam fazer isso. Por que não? Né? Eu acho que a gente voltando a essa coisa, precisa rotular. Somos diferentes, somos singulares, né? Isso. Eu acho que esse respeito que tem que ter pelo outro também. Eu, quando eu não tô bem, eu não quero arrumar nada. Eu quero colocar o pé pra cima, eu quero ir pra praia, caminhar, eu quero fazer qualquer com menos, arrumar. É assim, cada um tem o seu jeitinho, não é? Cada um tem o seu jeitinho. E a gente quer hoje convidar que se existe uma mania de limpeza ou se existe o desleixo com a limpeza, a gente tentar procurar dentro da nossa realidade o que é o equilíbrio. Aqui, sempre a proposta é ninguém tá invalidando aqui a sua história, o seu contexto, porque o que você tá vivendo é o melhor que você pode fazer até então. Então, a gente tá aqui só tentando te inspirar a ter a sua vida, assim, com tudo que você pode viver, as rédeas, né? Você mesma colocou. É tão legal quando a gente pode fazer as coisas e tem o controle disso nas mãos. Tem as rédeas, né? Minimamente. Minimamente, né? Porque as coisas acontecem o tempo inteiro independente da nossa vontade, muitas vezes, né? Mas o que a gente pode controlar, vamos tentar fazer isso da melhor forma possível pra aproveitar melhor o tempo que a gente tem. Vai ficar procurando a chave um tempo de pão, aí vai achar a chave já tá pendurada ali. Não, e às vezes as pessoas não têm regra, não têm... Nem o... Na hora de sair, você fala assim, olha, vamos sair. Ah, tá, peraí. Cadê meu sapato? Ai, olha, peraí que eu vou ao banheiro. Não, não, peraí que eu não pentei o cabelo. Isso é uma loucura, não é? É uma falta de método tão enorme, assim, não acho que a gente precisa ter método pra rigorosamente tudo, né? Mas se a gente tiver um pouquinho com a cabeça organizada nesse sentido, né? A gente vai conseguir viver melhor. Eu acho que dá mais tranquilidade, a gente tem mais tempo pra curtir, né? Pra fazer as coisas que dão mais prazer. Agora, uma coisa, Tereza, que é muito relevante que a gente pontuí agora também é que se existe, só fortalecendo aquela... Aquele primeiro momento da nossa conversa aqui, a que se existe um sofrimento no que se refere a uma mania de limpeza ou esse desleixo com a limpeza, com o autocuidado, é que a ideia é convidar que procure um tratamento, né? Procure uma terapia, procure um apoio médico. Isso não é deixar ninguém menor, né? Não, claro que não. Claro que não. Eu acho que... Essa... Eu já ouvi alguns relatos de pessoas que falaram assim, olha, quando eu me vi entrando na casa de alguém e querendo arrumar a casa dessa pessoa, aí eu vi que... Não tava... a coisa não tava legal, porque enquanto ainda tava na fronteira da minha casa, é uma coisa. Agora, quando eu começo a ir pra um lugar, eu tô aqui sentado e eu tô achando que aquilo ali não tá bem arrumado, que eu preciso ir ali arrumar, que eu preciso dar um jeito na sua casa, então, né? Você realmente precisa pedir ajuda, né? Agora, aspectos neuróticos, de alguma maneira, todos nós carregamos, gente. Somos seres imperfeitos, né? Que a gente acumula, como a gente falou, alguns sintomas que eles desaparecem depois. A pessoa, quando chega no consultório, é muito comum, né? Eu já trabalho há mais de 30 anos e hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão cada dia... Elas estão piores nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem muito estímulo, tem muita coisa pra organizar. Ninguém consegue botar em dia, né? Os seus e-mails. As informações recebidas. As informações, quer dizer, se o mundo já tava difícil só com esse daqui, não, virtual, agora ele entrou virtual, quer dizer, você não dá conta das coisas. E é muito comum, quando a pessoa vai pro consultório, né? No primeiro momento, primeira sessão, é uma confusão muito grande, né? Muita coisa, né? Que a gente tem que parar, assim, peraí, o que é mais importante hoje? A pessoa não consegue nem identificar. Exatamente. Né? Eu tava brincando um pouco com ela, que eu acho que terapeuta clínica é um pouco esse personal open-ize, né? Quer dizer, emocional, né? Realmente, quando o cliente chega, vamos abrir esse armário da sua vida. O sapato tá no lugar, a roupa, às vezes as pessoas pegam a roupa íntima e botam em cima. Eu fico, isso não tá prático. Né? Simbolicamente, quer dizer, como é que tá o teu dia a dia? As pessoas complicam muito, né? Isso é importante a gente verificar e diminuir o máximo o sofrimento. E às vezes chega no consultório, fala tudo pra não falar exatamente o que precisa. A coisa, né? É, é, é. É a questão da própria confusão mesmo, emocional. É, e é tão interessante que a ideia hoje é esse convite pra você. Não deixar pra amanhã o que é tão importante ser. Começado logo hoje. Nós vamos pro nosso quadro Coisas de Mulher, que tá muito legalzinho. Dá uma olhada. Oi, gente. Eu sou Vitória, decoradora da Mini Casamentos. Nossa empresa é especializada em pequenos casamentos, que é uma tendência dos últimos tempos. Pra hoje, eu trouxe três decorações inspiradas nesse conceito de decoração pequena. A primeira é uma decoração clássica, toda branca, com tema em renda. Os jarros, os arranjos são pequenos, porque normalmente os espaços são pequenos. Então, nesse estilo, não cabem grandes decorações, não cabem arranjos grandes. Os arranjos são sempre baixos e tudo sempre muito delicado, muito mimoso, muito romântico. A segunda é uma decoração mais vintage, também muito romântica. Eu uso gaiolas, no lugar do porta-vela, pássaros de porcelana, livros, que vão dar o ar vintage. Os suplais são de tecido, que também dão esse arzinho de casa da vovó, do tempo em que as coisas eram feitas em casa, feitas pela vovó. Coloco também, na mesa, na cadeira dos noivos, pequenos detalhes que vão identificar o lugar da noiva e do noivo. É um mimo, uma delicadeza, que faz a diferença. A terceira é uma decoração mais rústica, puxada para o amarelo. Nela, vão corações de tecido, vidrinho com renda e um vidro dourado. A amarração é toda feita com palha, tanto nos vidros, quanto nos guardanapos. Na cadeira dos noivos, foram colocadas placas rústicas, seguindo todo o tema. Bem, essas são as três sugestões da Mini Casamentos para vocês. Espero que tenham gostado e que se inspirem, façam coisas bem bonitas. Beijos à Decoradora Vitória, obrigada pela companhia aí no quadro Coisas de Mulher. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já com a nossa artesã Andréia Peixoto, com a luminária, com as luminárias, né? A gente tem ali algumas, não é? Que você trouxe, mas hoje a gente vai estar mostrando para vocês como fazer essa luminária bem legal. Já já depois do intervalo. Opa! Então é isso! Você deu uma tremidinha quando começou, mas agora você está firme, né amiga? Fica firme aí, fica firme! Olha, com a gente hoje, a nossa querida artesã Andréia Peixoto. Então Andréia, hoje a gente já mostrou no primeiro bloco, para ela que está começando agora, assistir o Espaço Feminino, de repente você está assistindo a partir de agora. A gente tem aqui, luminárias, que essa artesã linda, maravilhosa, traz para a gente aqui. O Super Max está dando um take aí, não sei se está bem claro para você, mas a ideia é que, Andréia, ela consiga hoje ver esse trabalho seu aqui e se isso for uma inspiração para ela entrando em contato com você, tira dúvidas. Com certeza, com certeza. E assim, o que eu vou mostrar aqui também, já dá para ter uma ideia bem legal, porque é realmente muito simples de fazer. E eu vim trazendo até uma colinha assim, para poder fazer a luminária, para mostrar que não precisa ter dom, não precisa saber desenhar, basta ter um papel e uma impressão de qualquer desenho, que a gente consegue fazer uma luminária bem legal. Eu trouxe o tema de luminária de criança dessa vez. Muito legal! Agora, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu não sei se eu conseguisse aqui apagar... Ah, mas aí apagado você não vai conseguir ter a ideia, ó. Está vendo? Olha isso. Vamos fazer esse outro aqui, para a gente ver, ó. Aí você dá uma olhadinha e vê detalhes. Ok? E assim por diante. Vou tirar isso aqui para ver se dá para você ver. É porque essa luz aqui são várias... Ela é de LED, sim. É, são vários sons, né? Enfim, então são esses furinhos, né, Andréia, que trazem esse... Essa iluminação, sim. Essa iluminação. Então vamos começar? Vamos começar. Vamos lá. Bem, o que eu vou utilizar dessa vez? Eu peguei um tubo de PVC 25 centímetros, fiz o corte. A gente compra o PVC a um metro, ou até mais do que o metro, né? Eu costumo comprar um metro. Eu peguei uma régua, selecionei 25 centímetros e fiz o corte. E aí eu já dei uma pré-lixada e agora eu vou fazer o sistema da colagem para furação. Eu já fiz o recorte aqui dessas florezinhas que eu vou colocar na luminária, que no final vai dar essa luminária aqui, que depois eu vou mostrar. Mas eu peguei uma folha, né, numa folha de papel A4, fiz uma impressão de várias linhasinhas e imprimi. E aí agora eu já recortei, deixei mais adiantado para poder fazer a colagem. O que que é importante, o que que é mais importante nessa metodologia? É colar bastante, porque para o papel não correr e na hora de fazer a furação, não perder os furinhos anteriores. Então, eu peguei duas folhas de papel A4, né, eu fiz uma colagem dessas flores e agora eu vou fazer, eu já separei um durex aqui e eu vou colar no PVC. Eu vou colar bastante, para que... Não, a gente corregue, né? É, ou então... É, deixa eu ver se eu tenho mais. Eu tenho aqui, tem uma aqui, ó. Isso, tá ótimo. Então, é importante, quanto mais durex colocar, melhor, porque o papel não vai correr. Certo. Né? E aí eu vou fazer uma colagem embaixo. Eu usei o exemplo dessa borda aqui, ó, dessa luminária de PVC que eu fiz, do balãozinho, para mostrar como só com a bordinha da luminária dá para fazer um desenho bem bacana, sem precisar de muito. Os contatos da Andréia estão no vídeo. E aqui a ideia, assim, não tem como você pegar todos os detalhes, enfim, mas você pode entrar em contato com ela para realmente investir, né, nesse... Nesse trabalho, sim, com certeza. Quer mais durex? Se você puder me ajudar. Ah, justo. Vou agradecer muito. E aí eu vou fazer aqui no olhômetro, mas quem tiver aquela mania, né, de organização bem... Pode pegar uma régua para poder colocar bem certinho no meio. Gente, inclusive a gente até denomina as coisas, né, olhômetro. Olhômetro. Muito bom. Aqui, ó. E aí eu vou fazer algumas marcações aqui bem no meio. Só para a pessoa ter uma ideia, eu vou fazer uns primeiros furos aqui dessa luminária e depois eu passo para aquela que está semi-pronta. Certo. Pode ser? Aqui, ó. Tem, ó. Tem mais fita aqui se quiser. Ah, então tá, porque está correndo, tá vendo? Para não descer, está descendo. Sim. A pessoa pode usar cola também, mas eu aconselho o durex que é mais fácil. Mais fácil de tirar depois. Não tem problema, não. Pronto. E aí eu vou colocar a proteção para poder fazer a furação. O material eu passei para vocês, eu não sei se está passando. Já, já, a gente vai rodar, sim. Ela vai se organizar ali para poder fazer os furos. Para poder fazer a furação, sim. Ih, agora eu vou precisar usar aqui a... Pode, pode tirar. Ah, não, já está. Já está funcionando ali. Já está ligada ali. Então, tá bom. É muito importante que essa retífica, ela fique apoiada em algum lugar seguro, porque ela pode correr durante a furação e acaba sendo perigoso. Sim. Eu não trouxe o equipamento que eu utilizo, que é muito grande, mas é importante que tenha esse cuidado, tá? Certo. Então, vamos lá. Calma aí. Deixa eu só botar a máscara. Pronto. 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 Por isso que é interessante que ela tenha o apoio, né? O apoio, exatamente. Porque ela fica no movimento, você vai furando, ela vai... Ela vai andando. É importante que ela fique bem apoiada para que não caia e que não cause nenhum acidente. Bem, eu vou explicar um pouquinho sobre... Essa afiação aqui, ou a gente compra pronta, ou a gente monta. É bem simples de montar, mas eu acredito que, em termos de preço, é mais ou menos a mesma coisa você comprar esse kit pronto, que já vende nessas lojas de iluminação. E é importante que a gente passe primeiro nesse... Eu fiz um furinho aqui para mostrar que é importante passar primeiro no furinho para depois fazer a instalação elétrica, tá? Certo. O que eu preciso fazer? Eu preciso abrir esse fio no meio. Eu vou mostrar mais ou menos. Opa. E depois de aberto, eu retiro essas duas pontinhas. Desencapa, né? E eu vou colocar nesse bocal que já está preso numa cantoneira. Uma cantoneira também que a gente compra nessas lojas de material de construção, bem simples. Esse bocal é de cerâmica e é o mais aconselhado. E aí, eu já trouxe aqui um modelo mais instalado para poder adiantar. Ok. No caso, eu já desencapei, né? Aí, só para minha amiga de casa poder ter, assim, mais ou menos a noção do que a gente está colocando aqui. Olha só. Aqui no molde, a Andréia estaria furando para ficar... Os furos ficariam dessa maneira, por isso utilizar esse molde aqui. Não é isso, Andréia? Sim, exatamente. Eu até selecionei aqui as brocas que eu utilizei nessa furação. Dá para usar uma broca só, mas eu usei umas menorezinhas, umas maiorezinhas para poder ficar mais delicado. Então, o segundo passo é esse porque levaria muito tempo para fazer todos esses furinhos, né? E depois de fazer... Qual tempo, mais ou menos, você leva, assim, para fazer uma peça dessa? Só a furação, eu acredito que uma hora e meia, duas horas, mais ou menos. E depois de fazer a furação, é preciso usar uma lixa d'água. Eu trouxe dois tipos de lixa d'água aqui, uma mais grossinha, uma mais fina, para fazer uma última, dar uma última lixada. Sim, porque quando você tira, ela sempre... Isso, fica cheio de resíduos. De resíduos, exatamente. Aí, depois dessa última lixada, a gente faz essa instalação elétrica. Eu já trouxe aqui o bocal com a lâmpada, tudo instaladinho. E eu vou prender aqui dentro da luminária para mostrar o resultado final. Deixa eu tirar daqui para o Supermax poder mostrar. Eu vou usar um parafuso, né? Parafuso, arruela e a porca. Para terminar de fechar, para ficar bem presinho, é importante usar um alicate ao final, né? Para poder deixar bem preso. E o legal é que esse tipo de luminária, ela mesma tem a sua sustentação, né? Você vê que ela, você não precisa botar perna e nada, se quiser fazer até pode, mas ela já tem a sua sustentação. Vamos ligar? Vamos ligar. Tem pessoas que usam uma base de MDF, tem pessoas que usam até, eu não sei como é o nome daquilo, de lâmpada de teto mesmo, alguém sabe dizer para mim o nome daquilo? Como? Isso aí mesmo, é francês. Ah, como é que é mesmo, amiga? Plafond. Olha, está vendo? Está chique. Por isso que é bom ter personal organized aqui. Ou a gente pode economizar, né? A base e fazer direto na luminária, que eu acho até mais bonitinha assim. Vamos ligar? Vamos ligar. Só para ela ver em casa. Vamos ligar. Cadê? Então. Não está funcionando? Aí! Emocionou! Eu já estava com mal contato. Estava ficando traumatizada. Andréia, aqui no nosso espaço é assim. Não have problem. Nós estaríamos vendo como iríamos fazer. Mas olha, gente, que legal. E assim, o desenho colocado, Andréia, é um universo de possibilidades, né? Exatamente. Você pode fazer várias coisas. Isso aqui foi o que a Andréia trouxe o modelo para ela. Na cartelinha, você acompanha o que você vai precisar. Os materiais. Andréia, pode dizer para ela? É micro-retífica. O tubo de PVC. Nesse caso, eu utilizei 25 centímetros. Brocas diversas, né? De diâmetros diversos. Lixa d'água, uma lâmpada, um bocal, a cantoneira, o fio, o interruptor e a tomada, que compõem aquele kit que eu mostrei. Dois parafusos, um para prender o bocal na cantoneira e um para prender a instalação elétrica na luminária. Duas porcas e duas arruelas. A tesoura, durex, o desenho que você vai utilizar, que pode ser tanto uma impressão de computador, como pode ser também um desenho que você faça na mão e você colhe. O alicate, para poder pressionar, para poder fechar bem os parafusos. O pincel, no caso, o pincel grosso é para limpar a retífica depois, ao final da furação. A máscara, para proteger o nariz e a boca. Os óculos de proteção. E a chave de fenda, para poder fazer a instalação elétrica. Agora eu vou te perguntar. Se não acendesse, teve que a dor de novo. Eu ia, sei lá. Não ia, não. Não ia, não. Porque não tem problema nenhum. Acontece em todos os lugares. E a gente tem que se divertir com essas coisas. Sim, com certeza. Está tudo certo. Programou, se organizou para isso, mas não deu. Tudo bem, a vida que segue. Não é isso, meninas? Isso aí. Amém. Não é isso? Então pronto. Nós vamos a uma agenda bem legal. Dá uma olhada. O Memorial da América Latina em São Paulo recebe até o dia 30 de abril a exposição Turma do Chaves, com o cenário oficial do seriado mexicano. Os fãs de Chaves terão a oportunidade de conhecer o principal cenário do seriado e até mesmo entrar no barril que servia de moradia para o protagonista. Dessa vez, a exposição permitirá aos visitantes entrar na casa do Seu Madruga e sua filha Chiquinha. A entrada custa R$ 10,00. Para outras informações, acesse www.memorial.org.br. Acesse o nosso site www.memorial.org.br. Então, esse último bloco é o Bloco Fui, porque não temos muito tempo, mas temos tempo para agradecer, agradecer a sua companhia e também a Valéria Canelas, personal organais e Tereza Morim, psicóloga Andréia Peixoto, artesã, pelo bom bate-papo de hoje. Obrigada, meninas. Obrigada. A gente te agradece. Obrigada. O contato das nossas convidadas, você acompanhou durante a entrevista aqui e tudo o que aconteceu no programa. Obrigada pela companhia. Beijo no coração. Paz. Música Legenda Adriana Zanotto